E aí, a, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 3 Caral 3 Caral Ho, 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 ho Primeira vez na casa, mas você sabe que você é em praça Até porque eu sou fogo, eu sou fogaréu e hoje eu tô pronto pra praça Então você sabe bem, mano, eu vou chegando da lei do Corrói Você nem devia estar aqui nessa fase, se você passou, agradeço, Lecron Eu vou chegando, eu tô na tircilação Eu vou chegando de fato, meu mano, hoje eu já faço improvisação Até porque, você sabe bem, que hoje no verso em praça Que cê tá fugindo, perdido não é Brasilândia Caraguá tá na causa Por isso agora eu vou chegando na batalha Você sabe que eu vou fazer que de vocês é bacana É por isso que eu vou mostrando que eu de vocês atrapalho Até porque eu que vou chegando, mano Sabe que hoje eu tô nesse aí, nesse aí Esse aí é flow, esse aí é esse flow Relaxa, eu vim pra batalha e hoje eu sei Por aí, o que que há? Ele tá na cor Você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar Eu não deixava, hein? Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, 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 pô Você fez speed flow Sem maldade você desanima Então volta pra 2017, 2023 Se ganha essa rima Você vai entender que eu vou falar E agora você vai se fuder Pode vir aqui, é pra que eu tô agradecido E melhor que batalha com você Pô, pô Pô, pô Arrombado Sem maldade eu rimo com amor Mas eu não vou lançar custo Com a minha rima e vim que empreendedor Você que vai entender Sem maldade no improvisado Eu arrancando e decapitando esse otário Vai ser o meu décimo teu externo salário Arrombado Sem maldade você falou de Jaraguá Por isso meu tuta que eu falo pra você já vazar Danada que a rima em brasa Vim de Suzano Externo Leste tá na casa Pô, pô 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 Música Primeira vez que tá na casa fruta, agora eu vou ter que dizer Então vou mostrar como que a Zona Leste faz o Real R.A.P Você veio da Zona Norte, você é MC de suporte Mas caiu aqui, Itaquera, na Batalha da Leste, essa Zona de Morte Você não vem roncar, sinceramente eu vou te falar Você falou que é lindo, mas agora, moleque, eu te elimino, então arrasa falar Você veio falar que você deu speed flow Sem vontade na atenção, Marechal já falou Força e conteúdo não é nada de informação Você assustado, arrombado, sabe que eu vou te falar Você veio da Zona Norte, eu preferia dar os bons até batalhar Aí os cara manda esse cara, em uma base então pode pá Mas você pisou na Zona Leste, o mundo é diferente da estação pra cá Rimas em 3, 2, 1, 4 O outro bicho Bicho Eu sou MC de suporte, meu mano, aqui hoje sempre é potente Eu vou provando que hoje aqui na batalha Você é inteligente, anda porque você morre com o que você é um fono Mano, hoje você é incoerente Fala de eu sou MC de suporte, meu mano, você vem e não é sacio na sua frente Eu tô te entendendo, meu mano, porque agora eu vou chegando com sua improvisação Até porque hoje eu vou te batendo, mano, você sabe bem onde eu tô na ação Ok, até porque pensa bem bem, meu mano, que agora rima em brasa É a primeira vez, mas na primeira vez eu já me sinto em casa, então calma Sabe esse daqui é o clima, sabe que hoje eu chego e te passo Mano, essa daqui é autoestima, até porque hoje eu tô na rima Você sabe que você usa bonde, ele falou que eu sou MC e suporto Você vai ter que suportar porque o lindo tá um nojo Vamos que vamos, tia Yeah, vamos pra votação, rap e raceiro da forma que aconteceu, mano Barulho quem gostou das imãs de Tuzarelli Barulho quem gostou das imãs de Lino Lino pra aproximar fazendo 2x0